O nosso filme conta um pouco o acontecimento que teve um assalto no Banco do Brasil, que teve a Luciene, que foi uma refém, ela morreu no assalto, a gente foi atrás de pessoas que conheciam o fato para poder mostrar para o pessoal como que foi. Eu achei a piscina bem legal, aprendi a lidar com a câmera, roteiro, essas coisas assim, então foi bem legal, uma coisa que a gente aprendeu aqui e não vai esquecer assim tão fácil.